A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu nesta terça-feira, 22 de março, por quatro votos a um, que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá de indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. A indenização foi fixada em R$ 75 mil, adicionados de juros e correção monetária. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, o valor total da indenização deve superar os R$ 100 mil. Dallagnol pode recorrer da decisão no próprio tribunal. Votaram a favor da indenização, além de Salomão, os ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. A ministra Maria Isabel Galotti divergiu dos colegas. O caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Lava Jato em 2016 para apresentar a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula. O Ministério Público acusou o petista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá, em São Paulo. Durante a entrevista, Deltan usou uma apresentação de PowerPoint em que o nome de Lula aparecia no centro da tela, cercado por expressões como petrolão, propinocracia, governabilidade incorrompida, perpetuação criminosa no poder, mensalão, enriquecimento ilícito, José Dirceu, entre outros. Na justiça, a defesa de Lula afirma que o ex-procurador agiu de forma abusiva e ilegal ao apresentar o petista como personagem de esquema de corrupção, o que configuraria um julgamento antecipado. O processo chegou ao STJ depois de Lula sofrer duas derrotas na Justiça de São Paulo, que rejeitou o pedido de indenização por considerar que não houve excesso. Segundo o relator Luiz Felipe Salomão, Deltan extrapolou suas funções, provocando danos à imagem, honra e nome de Lula. Salomão disse que Deltan usou expressões desabonadoras da honra e imagem, e não técnicas como aquelas apresentadas na própria denúncia. Se valeu de PowerPoint, que se compunha de diversos círculos identificados por palavras. As palavras, conforme se observa, se afastavam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou que Deltan violou seus deveres funcionais. Segundo ele, o ministro ressaltou que o STJ não estava analisando a acusação contra Lula, que inclusive foi anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui é apenas aquela conduta da entrevista coletiva, afirmou Zanin. O advogado disse ainda que o PowerPoint trata do crime de organização criminosa, que não era discutido naquela oportunidade, e que o valor da indenização de um milhão de reais corresponde a todo o desgaste provocado na imagem nacional e internacional do petista. Segundo o advogado, Lula teve o nome estampado em diversos veículos de comunicação do Brasil e do exterior, com as frases que constavam no PowerPoint, que eram agressivas, descabidas e incompatíveis com a realidade dos fatos. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de duas máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras se não fosse o poder de Lula? Que poder tinham João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Responsável pela defesa de Deltan, o advogado Márcio de Andrade afirmou que não houve violação da conduta funcional pelo então procurador. Ainda de acordo com o advogado, a entrevista foi concedida dentro do exercício regular de procurador da República. Os fatos foram apurados pela Corregedoria da Procuradoria da República e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ainda concluíram de forma uníssona. Não houve acesso e não houve sanção administrativa. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.